Não é difícil encontrar pelas ruas quem já está preocupado com a nova estação. O outono, que começa úmido nesta quarta-feira, promete deixar o tempo seco em poucas semanas. E daí começa a temporada de problemas respiratórios. Respiração fica ruim. O meu filho está fazendo tratamento dermatologista e a pele está muito seca, fica ressecada. Nariz tranca, a garganta começa a coçar. Muito difícil para dormir. Falta de ar. A garganta meio tampada, sabe? Difícil de respirar. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, o índice de doenças respiratórias aumenta em 40% nessa época. Assim como o número de atendimentos nos centros de saúde. Nesse consultório, o pneumologista já percebeu a procura maior de pacientes. Principalmente no mês de abril até setembro, que a gente tem outono e inverno aqui no Hemisfério Sul. Nós anualmente observamos o aumento da procura, tanto dos serviços de emergência, quanto dos consultórios, principalmente dos pediatras e dos médicos pneumologistas de modo geral. A principal alteração que nós vamos ter é o aumento dos poluentes da atmosfera. O inverno, a temperatura, ele dificulta a dispersão desses poluentes. Então a gente vai respirar um ar mais impuro. E também a questão da umidade. Quanto menor a umidade, mais o nosso aparelho respiratório sofre as consequências. Quem já tem alguma doença respiratória sofre ainda mais. O caso mais comum são as pessoas que já têm algum processo respiratório crônico. Aí a gente citaria no caso das crianças, as crianças com asma, as crianças com rinite. E nos pacientes adultos que também podem ter essas doenças, mas também os pacientes adultos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Que na verdade se trata de um conjunto de doenças obstrutivas que muitas vezes são reportadas como enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Para o médico, cuidados simples podem amenizar o desconforto e até mesmo o agravamento das doenças. Tão efetivo ou até mais efetivo do que o álcool gel é lavar as mãos com sabonete, com sabão líquido. Ele tem a mesma eficiência e está ao alcance de todo mundo. E principalmente quem tem crianças em casa, chegou da rua, então tem que fazer uma higienização das mãos antes de ter contato com a criança. Esses cuidados vão ajudar bastante. Outras medidas podem ser tomadas no dia a dia, como a limpeza frequente das casas e roupas. Tira do armário, tira os edetrões, tira os cobertores, lava, a lavagem da roupa, a exposição ao sol, elimina uma grande parte dos ácaros, consequentemente reduzindo a exposição. O governo federal também deve voltar a realizar campanhas de vacinação contra a gripe, inclusive a H1N1. Crianças, idosos e gestantes terão prioridade. Crianças, idosos e gestantes terão prioridade.